olá amigos para esse vídeo de hoje eu estarei mostrando para aqueles que ainda não sabem estão aprendendo como utilizar o multímetro para medida de continuidade de resistência e também o alicate amperímetro para utilizar nos motores elétricos para medida de continuidade eu costumo usar o analógico por caso que seja ver logo a deflexão do ponteiro mas pode ser utilizado também vou mostrar como utilizar neste digital que é o que mais se usa hoje porém eu gosto muito do analógico porque ele já dá essa deflexão no ponteiro você já viu que deu continuidade muitas pessoas falam que só basta usar o lado do bip porém tem um problema o bip só funciona quando não tem praticamente nenhuma resistência se você colocar aqui em curto ele vai dar o bip porém quando você for vai testar um motor que ele der um pouquinho de resistência o bip já não funciona e a pessoa pensa que o motor e a bobina está aberta quando não dá continuidade com nenhuma então eu vou mostrar esse teste com ele na escala de x1 que é de mais baixa resistência para o motor e geralmente se usa na escala de x1 pode ver que colocando aqui fechando as pontas ele vai até o final e motores grandes e é até de um cv para cima só motores bem pequeno de ventiladores é que a resistência ela pode ficar aqui no meio ou no final aí tem que subir a escala para x2 porém a maioria dos motores você não consegue medir resistência porque a resistência do motor ela é muito baixa de motores de um cv acima né mas aqui eu vou apenas utilizar como prova de continuidade para ver qual cabo está passando corrente né nesse tipo de motor com seis cabos só vai dar continuidade com apenas dois pares é um par de cabo vai dar por exemplo este com esse né este com este e este com este significa que cada cabo que dá continuidade vai ser uma bobina do motor como ele tem seis cabos internamente no motor tem três bobinas tem duas bobinas principais que onde faz a ligação para 127 e 220 volts e tem a outra bobina que é vai ser auxiliar que é que faz o motor da partida e quando funciona com capacitor permanente esta bobina auxiliar ela vai auxiliar no funcionamento do motor junto com o capacitor permanente e aqui eu vou mostrar apenas como identificar o terminal da bobina foi a que dá a continuidade então você deixa o ponto de uma ponta aqui já em uma das pontas de prova pode ser utilizado garrinha jacaré e aqui sai fazendo o teste em cada cabo para ver que deu continuidade isso aqui já deu pode ver que não dá com nenhum dos outros dos outros cabos só dá com esse agora vamos fazer esse mesmo teste levando para o bip vou identificar qual é o cabo que deu continuidade foi este tá aí eu vou mostrar como não se deve usar o bip para testar motores tá vendo que não funciona agora eu vou colocar em curto aqui na ponta ele deu continuidade ele deu continuidade porque não teve não tem resistência resistência é só dos cabos do do multímetro né porém o motor como ele tem resistência ele não deu nada não está dando nada mas se você levar para a escala de resistência ou deixar em x1 pode ver que o ponteiro deu deflexão levando e levando para o bip ó não funciona por isso que não se deve usar o bip eu já vi muitas pessoas falando aí não em vídeos que só basta usar o bip para identificar as bobinas então não serve por causa disso e como tem resistência do motor o bip aqui não vai funcionar aí tem que ser a escala de x1 ou as outras escalas então aqui eu já identifiquei uma bobina aí eu separando ela eu vou identificar todas as outras eu já identifiquei a outra já deu aqui e automaticamente os outros dois cabos vai ser da outra bobina outro teste que pode ser feito com o multímetro é o teste de vazamento para carcaça você vai encostar aqui na carcaça deixa no lugar que passa continuidade e aqui você sai testando as bobinas uma por uma para ver se não está dando vazamento esse teste é bom ser feito em uma escala maior existe um aparelho que se chama megômetro que é para medir este vazamento para carcaça é o quanto de vazamento para carcaça está dando então aqui mas pode ser feito principalmente em motor que está dando choque você vai testar com a bobina que está passando corrente esse motor está bem isolado mesmo na escala de x1k não está passando nada aqui na carcaça está passando o teste de curto porém de bobinas para carcaça não está passando corrente está aqui porque eu coloquei a mão se você colocar a mão como está na resistência alta o corpo da gente ele tem uma certa resistência uma certa deixa passar um pouco de continuidade esse teste tem que ser feito sem utilizar a mão do outro lado se colocar o dedo ele já funciona dá um pouco de movimento no ponteiro então são esses dois testes que dá para fazer com o multímetro no teste de resistência na escala de resistência você encontrar os cabos que está dando e ver também se não tem nenhuma bobina em curto circuito se por acaso nesse tipo de motor de seis cabos além dele dar com a do fio principal da bobina principal se ele der com outra o motor vai estar em curto com aquela bobina então ele deu com essa ele não pode dar com nenhuma mais mas se ele der o motor vai estar em curto entre bobinas né talvez eu gosto de utilizar como eu falei o analógico para fazer essa medida de continuidade né e também a medida de curto para carcaça porque você já viu o ponteiro dando deflexão eu vou mostrar com o multímetro digital né que já tem junto o alicate esse aqui é com alicate amperímetro depois eu vou mostrar como usar utilizar o medir a corrente com alicate então nesse modelo aqui você escolhe a onde está marcando esse sinalzinho de ômega aqui é ômega significa que é teste de resistência aqui é teste de resistência de diodo né e também de capacitor e aqui é selecionado nesse botão em algum outro modelo de multímetro pode ser separado então esse aqui ele tem o bip mas acontece o mesmo que eu expliquei no ano no outro se tiver resistência ele já não vai medir e não vai medir o bip né ele vai apenas da deflexão aqui no ponteiro então aqui ele está medindo resistência aí ele não mede com o bip o bip ele está medindo continuidade eu já encontrei aqui ó como eu falei ele o ruim de medir continuidade com esse digital é que ele fica dando essas variações aqui ele está na escala para medir diodo aí mede continuidade também então a bobina que dá é essa aqui ele dá o bip a primeira vez eu vou apenas encostar ele vai dar o bip a primeira vez e para justamente por causa da resistência deu o bip e parou porém ele está medindo continuidade se você medir nos outros todos não vai movimentar nada aqui no mostrador apenas nesse aqui é que mostra então sinal que essa aqui é a bobina que deu continuidade pegando outra bobina vai procurar qual é o fio que vai dar continuidade com esta eu já deixei aqui no jeito e vou procurar qual é a bobina que vai dar continuidade ela deu o bip e deu continuidade com essa bem assim a outra bobina então para continuidade por isso que eu falei eu gosto do analógico que ela é mais prático você já vem logo o ponteiro movimentando né é a mesma coisa isso aqui também você pode fazer o teste de vazamento para carcaça se eu encostar aqui e dar continuidade no ferro ele vai apitar direto porém para encontrar nos fios você vai ter que sair procurando se ele der esse bip ou der uma deflexão aqui significa que está dando vazamento da bobina para carcaça a mesma coisa é entre bobinas depois da bobina principal se fizer teste com outra e der continuidade com outra a bobina estão em curto igual lá no analógico porém como eu falei eu não gosto de usar isso aqui para continuidade só se não tiver próximo o outro em vez de usar esse analógico eu prefiro usar a lâmpada de série vai dar um teste muito melhor do que esse aqui o digital né agora eu vou ligar o motor e mostrar como utilizar para medir a corrente esse motor aqui é um monofásico ele é 127 220 volts e ele é com capacitor permanente então aqui no cabo 5 eu ligo um capacitor permanente eu vou utilizar um capacitor de 35 microfarads fazer o fechamento para 127 volts porque aqui é 127 volts eu vou ligar esse modelo aqui é um um com dois esse motor é muito antigo então ele vem ligado dessa maneira o fechamento é um com dois um com dois um com dois um com dois e o outro lado do capacitor e o outro lado do capacitor fechamento para 127 volts e aqui onde está o 12 e o lado do capacitor eu vou ligar o lado da tomada do outro a outra numeração vai ficar o 4 é o 4 o 3 4 e 6 são fechados juntos para 127 volts para 220 seria fechados o 2 3 e 6 e isolava o 4 ia sozinho na rede e o 5 vai no capacitor e o 1 ia junto com o outro lado do capacitor para 220 né vou apenas isolar aqui um pouco para evitar dar um curto quando estiver medindo a corrente medir a corrente é bem simples porém tem que ter cuidado e colocar ele na escala correta dependendo do tipo de amperímetro se tiver muita variação aqui você tem que escolher qual a variação ou a escala correta né para não evitar de queimar o multímetro né o amperímetro vou ligar ele aqui para ver se ele vai rodar rodou então para utilizar o alicate nesse modelo aqui nós temos duas escalas tem 60 amperes esse tipo de alicate ele é com sensor rau aqui tem um sensor rau aqui então ele mede corrente contínua e corrente alternada no próprio alicate não é todos os multímetros que medem este modelo aqui ele não tem sensor rau então ele só mede corrente alternada aqui no alicate só corrente alternada né esse aqui já é com sensor rau então ele mede corrente contínua também porém aqui nesse motor ele já é corrente alternada esse motor é um de meio cv ele não tem placa de corrente porém eu sei que ele dá menos de 10 amperes motor de meio cv no máximo 8 amperes né esse ali esse multímetro tem duas escalas tem uma escala menor que vai até 60 amperes e tem uma escala de 600 amperes né corrente contínua e alternada esse outro também tem um sinal de corrente contínua e alternada né e como esse motor é um motor que eu sei que dá bem menos do que 60 amperes então eu deixo na escala de 60 amperes aqui no mostrador está aparecendo dc então aqui ele está marcando para medir corrente contínua eu aperto aqui ele pulou para ac corrente alternada medir corrente é bem simples depois de escolher a escala certa como o motor é monofasco só basta medir em uma das fases que vem do motor está dando 3.79 amperes então vocês podem ver é bem simples de medir a corrente com o alicate basta escolher a escala correta né se colocar na na escala maior ele vai medir também mas já vai dar mais a numeração vai aparecer mais zeros aqui a escala maior é quando você não conhece o valor do a potência do capacitor está dando está dando errado aqui porque está muito próximo 3,7 amperes na escala de 600 na escala de 60 3,7 também a mesma coisa então é assim que se utiliza o o motímetro e o alicate para fazer as medidas em um motor é a utilidade que se tem do motímetro tanto o alicate como o motímetro analógico digital para se utilizar em motores né tem algumas pessoas que usam o motímetro para fazer a medida do capacitor porém não é o correto porque o correto é usar o capacímetro ou quando não tiver capacímetro utilizar outro capacitor do mesmo valor para quem quiser fazer teste com o motímetro bom é o analógico porque o ponteiro vai dar deflexão e volta isso indica que o capacitor está pegando capacitância porém você não sabe se o capacitor está fraco né ele pode estar fraco a medida que é feito essa aqui deixa ele aqui na escala aqui de deflexão eu já descarreguei o capacitor para evitar de queimar quando o capacitor está pegando capacitância ele desce ele desce ele vai e volta então o único teste que dá para fazer seguro com este teste assim feito com o motímetro é se o capacitor estiver em curto se ele for lá na frente e ficar sinal que ele está em curto então é a única maneira de saber de fazer um teste no capacitor usando o motímetro é isso aqui dele voltar todo mesmo capacitor fraco ele faz isso ele vai e volta então o correto é utilizar o capacímetro mesmo ou utilizar outro capacitor que esteja bom aí você sabe se o capacitor velho está ruim ou não então vamos lá vamos lá e vamos lá e vamos lá